Vamos avançar aqui, tela preta porque vem aqui o Bob Fernandes, eu quero deixar já a vinhetinha, eu gosto muito da vinhetinha do Bob Fernandes. Pelo título ali, extrema direita, Pablo Marçal se torna sinônimo de PCC e o Musk valentão no Brasil, covarde mundialmente. Vamos ver o que o Bob Fernandes vai trazer aqui. Pessoal, antes de começar, a chatice de sempre, tem que chatear, faz parte do trabalho aqui, deixa a curtida, deixa a curtida e comenta no chat, diga de que cidade vocês estão assistindo, isso aqui tem sido fundamental para o nosso canal vencer as barreiras do algoritmo. São dois M's, Musk e Marçal, Marçal e Musk. Pablo, o Marçal, não o Escobar e Elon Musk. Ambos têm a certeza de que o dinheiro lhes permite tudo e garante impunidade permanente. Se pode imaginar que o mesmo pensam seus apoiadores e admiradores. De alguma forma já devemos algo a esses dois M's. Gostando ou não, Pablo Marçal personifica, personificou o PCC, o primeiro comando da capital. O que até então era um espectro, intuído e percebido no banditismo e nas sombras, agora está corporificado. Na mais rica e poderosa cidade do Brasil, o PCC tem sido o tema central nos debates da campanha eleitoral. E o PRTB, o partido de Pablo Marçal, surge como uma sublegenda do PCC. Mas isso não é só em relação a Pablo Marçal e o PRTB. O debate do domingo na TV Gazeta mostrou, mais uma vez, o PCC no negocião do transporte público na capital, São Paulo. As empresas de ônibus lucraram 850 milhões de reais nos últimos quatro anos. Só em 2023, os subsídios públicos para as empresas de ônibus chegaram a 5 bilhões de reais. E empresas ligadas ao PCC foram vencedoras em fatias da licitação na gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. No domingo, Nunes chamou Pablo Marçal, não o Escobar, de tchutchuca do PCC. E Marçal e demais acusaram Ricardo Nunes por negócios da prefeitura com claríssimas digitais do PCC. Isso neste mesmo domingo em que o UOL informava. Banco criado pelo PCC movimentou 8 bilhões de reais para bancar políticos em São Paulo, informa a polícia civil. Para não ficarmos no diz que dizem, ouçamos de outra forma um trecho da conversa entre certo avalanche e um correligionário. Avalanche é o presidente do PRTB. Tô no Renato, Renato. Soltou o André. A turma não sei se vai te contar aí. Esse é o meu trabalho. Entendeu? Então, o próximo agora a gente vai botar o que vai acima dele, depois de março. Esse é o meu... É o seu dia a dia. É o meu dia a dia. Como que é o que tava na frente nossa ali? Como me chama? O que você falou que conhecia? É o Marcos. Mas eu não... É. É. É até bom você falar que conhece, porque... Eu não... Assim, eu sei que conheço ele, mas eu não... Não tem o Piauí? Ele não, o Chefe lá. Porque eu tô meio... Tipo assim, eu tenho o Chefe do PCC que tá solto. Ele é a voz, a barra. Brincadeira, né, pessoal? Negócios bilionários altamente ilegais, né? É impressionante o que a gente tá testemunhando, né, pessoal? O PCC já vai sendo naturalizado como ator político concreto, com presença corporificada? Passa desapercebido o seguinte, o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, ouviu do presidente do seu partido, o PRTB, que ele, Avalanche, trabalha para o PCC. E o que fez? Que providências tomou diante disso Pablo Marçal? Saiu do partido ou ficou porque não tinha outra alternativa e denunciou imediatamente? Não, não fez nada. Seguiu a sombra do PCC no PRTB. E se calou até o áudio se tornar público e ele ser cobrado. Como diz o ditado, quem cala consente. Ou, pior ainda. Por essa razão, no debate dominical, por tantas vezes, os adversários a Marçal se dirigiram ligando-o ao PCC e chamando Pablo, o Marçal, não o Escobar, de bandido. Marçal respondia com a mais terrível ofensa do seu arsenal, dizendo comunistas. A outra ofensa que usou, comedor de açúcar. Sendo citado açúcar, a cocaína. E aí, eis que surge um paradoxo. Cocaína é exatamente um dos produtos largamente comercializados pelo PCC. Cocaína que tornou réu, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o influencer Renato Cariani. O amigo, mentor e sócio de Pablo Marçal. Que diz e repetiu no Roda Viva nesta segunda-feira, Cariani mudou a minha vida. Aliás, assim, que vergonha, né? Pablo Marçal no Roda Viva. O Roda Viva levar o Pablo Marçal. Ah, Portinho, mas é obrigado pela lei eleitoral? Não, não é. Não é obrigado a levar o Pablo Marçal pela lei eleitoral, porque o partido, esse partideco aí do PCC, não, não é PCC, PR, TB, né? É o PCC, PR, TB, tudo a mesma coisa, né? Este partido não tem coeficiente mínimo para ser obrigatório a participação em debates e em entrevistas como o Roda Viva. Por que o Roda Viva levou o Pablo Marçal, né? Eu fui ver hoje, tem dois milhões e meio de visualizações, né? Tudo é clique, né? Tudo é clique, né, pessoal? Tudo é negócio, sabe? E a imprensa brasileira tem uma grande culpa pela ascensão desse senhor aí. Uma grande culpa, porque não precisavam dar todo esse palco para ele. Cariani é aquele bombadão envolvido na venda de 12 toneladas de insumos químicos para a produção de cocaína e crack. No Roda Viva, Pablo, o Marçal, não, o Escobar, piscou. Defendeu Cariani, o réu, por tráfico de drogas. Defendeu o réu com unhas, dentes clareados e até com seu boné. Piscou. Pablo está nas mãos e na língua de Cariani. Pela experiência vivida ao delatar comparsas para deixar a cadeia quando preso sabe o tamanho do poder e estrago que podem ser provocados por uma delação. Portanto, para quem não se recusa a enxergar, com essa tomografia do PCC no coração de São Paulo e da política, Pablo, o Marçal, já prestou um grande serviço a São Paulo e ao Brasil. A parte disso, com suas performances nos debates, Marçal já deixou claro. Trata-se de um cafajeste. No domingo, aproveitando-se de vacilo dos organizadores, a parte do que disse Pablo, o Marçal, portou-se como um macaco no zoológico, sem a graça dos símios. Fazia gestos enquanto os adversários falavam. Com as câmeras registrando cada gesto, buscava perturbar a concentração dos adversários e a atenção do telespectador que queria ver e ouvir quem falava. Vacilo de quem fez e dos que aceitaram as regras do debate e dos que permitiram a transmissão do gestual grotesco durante todo o debate. Semelhança... É isso que eu estou dizendo. E o papel da imprensa nisso aqui. Por que o diretor da televisão fazia o corte e botava ele fazendo os gestos? Eu assisti o pedaço desse debate. Não aguentei assistir todo, porque, olha, o nível é abaixo do cocô do cachorro, como dizia a minha palavra. Antes a Pablo, o Marçal, certamente dirão que ele foi esperto. A cena e o prontuário do personagem remetem a Hannah Arendt, que, ao reportar o julgamento de Eichmann, criminoso nazista, criou o conceito A Banalidade do Mal. Banalidade do Mal, fruto da recusa à reflexão. E de quem, no caso paulistano, veja como normal Pablo Marçal ouvir e não agir ou reagir quando Avalanche confessa trabalhar para o PCC. Recomendo, a propósito, o conjunto de áudios exibidos pelo UOL. Com Pablo, o Marçal, conversando sobre crimes cometidos à época. Crimes de capturar e-mails de idosos, e-mails que serviam para a quadrilha acessar contas bancárias e furtar velhinhos e velhinhas. Crime que o levou à prisão e à condenação por mais de quatro anos. No crime, Pablo, o Marçal, usava o codinome, aspas, delegado federal, o que incomodava o seu chefe direto na ação criminosa. O sujeito que o chamava de filho, um dos chefes da quadrilha, Danilo de Oliveira, então pastor na igreja que Pablo frequentava em Goiânia. Ouçamos o pastor Danilo e sua ovelha, Pablito. Fala aí, meu jovem. Fala. Estou me mandando o seu tranque agora. Não se fala aqui. Os capturados. Tira essa porra de delegado federal. Isso, porra. Por causa do que? Hoje, Danilo é bispo em Assunção, no Paraguai, na Igreja de Cristo, Ministério Nova Terra. Quase nunca falha. Já o verdadeiro pai de Pablo, o Marçal, tentava em vão ensinar ao filho. Alô, Fábio? Oi, pai. Você já arrumou de serviço? Está trabalhando de serviço? Não, mas já saí daqui, já. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero nunca que você mexa com o seu próximo. Eu não quero que você mexa com isso. Nunca mais no seu aviso, tá? Tá bom. Todo emprego suspeito, mesmo que você trabalhe de servente, meu filho, mas honra teu pai e tua mãe, tá? Tá certo, meu filho? O nome vale mais do que ouro fino, do que prata fina, né? Mais que usado, né, Pablo? O outro... Pablo... Pô, o pai do Pablo estava certo, hein? Vocês já tinham ouvido esses áudios aqui, pessoal? Estou ouvindo pela primeira vez isso aqui. Que loucura, o pai do Pablo, hein? O M nas manchetes é Musk, Elon Musk, que teve o seu X, o ex-Twitter, suspenso no Brasil, ordem confirmada nesta segunda-feira pela primeira turma do Supremo Tribunal, por 5 a 0. Suspensão até que Musk e seu X paguem as multas impostas pelo Supremo Tribunal. 18 milhões de reais devidos pelo X por desobedecer a lei. E suspensão até que haja um representante do X isso no Brasil, como é normal para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, foram além ao dar um prazo ao TikTok. A exigência no Brasil é da indicação de um representante ilegal da empresa. É isso em resumo que diz o voto de Alexandre de Moraes. Já nos Estados Unidos, lei sancionada por Joe Biden determina a operação norte-americana do TikTok tem que ser vendida para uma empresa não chinesa. nenhuma empresa de tecnologia, de valor estratégico, pode funcionar nos Estados Unidos sem ter presença legal. É isso, né? Deixa a curtida aí, tá, pessoal? Deixa a curtida, diga no chat de que cidade vocês estão assistindo. Mas é disso aqui que se trata, né, pessoal? O Bob Fernandes tocou num ponto interessante, é soberania. Soberania, isso aqui, ele traz esse paralelo perfeito, né? Nos Estados Unidos, tudo legal, né? Tudo legal. Não permitir que o TikTok seja de propriedade chinesa, né? Nos Estados Unidos, a França prende o Pavel Durov, dono do Telegram, sem acusação formal. Aí é legítimo ilegal. Aí, quando o Alexandre de Moraes resolve aplicar a lei brasileira e dizer que uma empresa não pode funcionar sem representação legal, opa, é ditador. É muito entreguismo dessa gente, né? É ser muito capástico dos interesses internacionais e contra a soberania do Brasil, né? Por aqui, o patriotado capástico não sabe disso, ou, mesmo sabendo, segue virando latas. Musk é dono também da Starlink, que tem mais de 250 mil usuários no Brasil. E, além de milhares de satélites no espaço, tem, no território brasileiro, 19 pontos de presença, as chamadas gateways. Daqui a, no máximo, um ano, a Starlink de Musk já não precisará mais de bases terrestres no Brasil. Seus satélites se conectarão entre si via laser lá no espaço. Informamos aqui há cinco meses. A Starlink tem contratos com o Exército Brasileiro, com a Marinha, com tribunais, e muito mais no Brasil. Todos abertos para... Essa aqui é a grande questão do senhor Elon Musk, né? Para quem está preocupado com Twitter, gente, essa questão da Starlink aqui é o grande ponto. Contratos com os militares, gente, isso aqui, olha... Para os olhos e ouvidos de Elon Musk. Agora surgem suspeitas sobre a licitação com o Exército. Ouçamos o relato feito aqui, a 9 de abril, sobre a Starlink e seus contratos no Brasil. Starlink, queridinha do agro, dos garimpeiros, e não só, tem 150 mil assinaturas no Brasil. E tem seus serviços comprados por vários ministérios. E atenção, relata Samuel Possebol... Detalhe, hein? Em abril ele falava em 150 mil assinaturas, já está em 400 mil assinaturas isso aqui, para ver como cresceu essa tal... na revista eletrônica, no site eletrônico da Teletime. Serviços de conectividade da Starlink, já contratados, mesmo pelo Exército e pela Marinha do Brasil. Também por tribunais de contas, tribunais de justiça e tribunais regionais eleitorais. Tudo isso sob o poder de bisbilhotagem de Elon Musk. A Marinha diz que será serviço de uso segregado a bordo. Uso apenas recreativo. Bem, já basta isso para um eventual inimigo tecnicamente qualificado ter a geolocalização. E quem irá cuidar do que cada um, a bordo ou no quartel, escreve sobre o quê? Elon Musk, um defensor da cloroquina durante a pandemia, e que se reuniu com Bolsonaro. Zero debate sobre implicações em relação à soberania e os evidentes riscos. Por exemplo... Onde estão os nossos nobres deputados da direita brasileira, que tanto gostam das Forças Armadas? Onde estão esses deputados que permitiram esses contratos sem dar um pulo no Congresso? A entrega, a entrega completa das comunicações das Forças Armadas para esse tipo de figura. Vocês ouviram algum pio dos bolsonaristas no Congresso sobre isso, gente? Ou do Sérgio Moro? Um exemplo de entregar comunicação estratégica para empresas de um tipo que se porta e se anuncia como um golpista transnacional. Alguém que, ao falar do Brasil, conta com o apoio de milicianos investigados por inúmeros crimes. Na tarde desta terça-feira, a Starlink recuou, diz que irá cumprir a ordem de bloqueio do X no Brasil. E os patriotas de ocasião que batem continência para a bandeira e hino dos Estados Unidos estão fechados com Musk. Normal, é a extrema-direita de Viseiras, que tem travado batalhas sangrentas nas redes sociais. Eu falei aqui, no vídeo anterior, do Pedro Costa Jr., que a gente analisou, eu falei da direita chucra latino-americana, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que vai ao Capitólio, ao Congresso dos Estados Unidos, ao Parlamento Europeu, pedir sanções para o Brasil. Os bolsonaristas foram pedir sanções para o Brasil nos Estados Unidos, gente. E eu falo da direita chucra latino-americana porque a Maria Corina Machado, ela e o Urrutia, os golpistas lá da Venezuela, os bolsonaristas da Venezuela, que querem dar um golpe no presidente Maduro, reeleito agora, legitimamente, com 51%, 52% dos votos, com decisão do Conselho Nacional Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça Venezuelano. Também foram pedir sanções para a Venezuela e golpe militar. Esta é a direita brasileira, venezuelana e latino-americana, que quer golpes aqui na América Latina para satisfazer os interesses do senhor Elon Musk, dos bilionários estadunidenses. A direita brasileira e latino-americana está do lado dos bilionários estadunidenses. Não dos interesses brasileiros, não da defesa da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, do nosso patrimônio, da nossa soberania. Isso aqui é muito sério. Nós estamos entregando as comunicações das Forças Armadas e dos Tribunais de Contas do Brasil para o senhor Elon Musk, para os Estados Unidos. já lutaram por Juan Guaidó, da Venezuela. Nos anos bolsonaricos, enfrentaram ferozmente todo o poderio da China. Foram valentes na guerra da Ucrânia, heróicos em Gaza. Lutas sangrentas. Batalhas no Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e no Telegram, cujo dono e presidente, Pavel Doroff, foi preso na França no último dia 24. suspeito por 12 crimes ligado ao seu aplicativo Telegram. Aquele que Bolsonaro e seus militares ou vice-versa, tanto usaram. Pavel pagou fiança de 5 milhões de euros e foi solto há uma semana. Responderá em liberdade e não pode sair da França. Já Musk, festejada por seus amestrados no Brasil, corre risco semelhante na União Europeia. Em julho último, Musk recebeu uma advertência final. A terceira ação da União Europeia em semanas contra grandes empresas de tecnologia. Musk foi avisado pelo comissário do mercado interno europeu, Thierry Breton. Se não combater o aspas, conteúdo perigoso do X, fecha aspas, será multado em até 6% da receita da empresa. Portanto, leiam, aprendam antes de falar e defender as neiras. Já foram aprovadas duas leis na União Europeia. A lei de serviços digitais e a lei de mercados digitais. Leis que buscam o que já deveria ter sido feito há muito tempo. A regulamentação das grandes empresas de tecnologia como o X. Isso aqui é fundamental, né, pessoal? Aqui no Brasil a gente sofreu uma grande derrota quando o Arthur Lira arquiva o PL das fake news, né, e essa que a gente sofreu ao não regulamentar as redes sociais nos leva hoje a aplaudir o Alexandre de Moraes, né, a transformar o Alexandre de Moraes no Xandão, o herói de capa preta. Isso é ruim para nós, para a nossa esquerda ficar comemorando que o ministro do STF é herói, né, sabe, ele, nesse caso aqui está bem, as decisões deles foram legítimas, legais, foram positivas, mas a gente não pode transformar o ministro do STF em herói, né, pessoal? Não pode. A gente deveria ter ganho essa batalha aqui na aprovação do PL das fake news, politicamente, politicamente. Então é interessante, muito bom o Bob Fernandes trazer isso aqui, né? X de Elon Musk. Empresas que não se sentem obrigadas a cumprir as leis. Num país de idiotizados e de meios que fingem equilíbrio que nunca tiveram, a prepotência sociopática de Elon Musk gera manchetes como polêmica, briga, debate. Da decisão de um tribunal, mas ainda um supremo tribunal, aqui ou em qualquer lugar, cabe recorrer, discordar, criticar, mas não dizer e fazer o eu não vou cumprir, como disse e faz Musk no Brasil. Não fez e não faz na China, onde lambe o governo, como lambe também na Rússia. Na Índia e na Turquia, Musk e seu X já recuaram. Musk tirou conteúdos do ar, obedeceu, não as leis, mas a governos de extrema direita e direita. Esse é o jogo dele. Na Austrália, o primeiro-ministro albanese assim definiu Musk. É um bilionário arrogante que pensa estar acima da lei e da decência básica. O Judiciário da Austrália removeu o conteúdo do X sobre um ataque à faca contra três pessoas em Sydney. O bilionário arrogante esperneou, mas terminou enfiando seu X goela dentro. No Brasil, embalado pela fascistaria, o viralatismo ignorante segue ganindo. É de se esperar. 10% da população brasileira, 23 milhões de pessoas, vivem em áreas com a presença de milícias e ou facções criminosas. E no mais rico e poderoso estado do país, São Paulo, com partido político tornado sua sublegenda cabeça a cabeça na disputa pela capital está o PCC. Ótimo comentário, ótimo comentário. Fica aí, quem não segue ainda o canal do Bob Fernandes, siga lá. Muito bom, para mim, um dos melhores jornalistas que a gente tem no Brasil. Né, pessoal? É isso, espero que tenham gostado aí das análises que eu trouxe. Quem chegou até o fim aqui, ó, pessoal, e não curtiu ainda, castiga o dedo ali na curtida, né? E comenta no chat, comentários no chat, quero ver vocês comentando no chat o que acharam dos vídeos, das pautas abordadas, dos jornalistas, gostam do Rodrigo Viana, do Nassif, do Pedro Costa Jr., do Bob Fernandes, já conheciam eles? Fala para mim, aqui no chat, fala para mim e diga da cidade que está assistindo, tá, pessoal? O nosso clube de membros aqui, ó, quero convidar vocês a fazerem parte da comunidade, R$ 1,99 por mês, só aqui na Voz Trabalhadora, né, pessoal? Só aqui. O que é R$ 1,99 por mês, né, pessoal? Tu ganha selinho, ganha emoji, teus comentários têm prioridade na leitura, entra para a nossa comunidade, será muito bem acolhido. Vamos lá, pessoal. Quem puder aí, ó, só conhecimento, deixa um pix, e também é importante estar aqui, ficou o QR Code durante o programa, está aqui a nossa chave do canal, e assim, ó, pessoal, grupo de WhatsApp e Telegram, esse aqui é de graça, tá, pessoal? De grátis. Se cadastra lá, os links estão aqui na descrição desse vídeo, vai na descrição, clica no link ali, se cadastra, se inscreve nos grupos ali do WhatsApp e Telegram, serás muito bem recebido no canal. Certo, pessoal? Valeu, obrigado a todos e todas. Paz entre nós, guerra aos senhores.